O que é o Gato de Potters? O que é o Gato de Potters? Ora, ora, se não é o próprio Gato de Potters. Encarne-os. Sabe, eu não sou muito fã de gatos. Eu acho essa ideia de nove vidas um absurdo. Olha aí o famoso chapéu, a pena e, é claro, as botas. Obrigado. É um prazer conhecê-lo também. Eu nunca faço isso, mas pode me dar um autógrafo? Eu sigo você há muito tempo. Assina bem aqui. Gato de botas. Como eu vou dizer isso? Você morreu. Relaxa! Eu sou o Gato de Botters. Rio na cara da morte. O Gato de Botters riu na cara da morte. Vai ver que essa recompensa não vai ser fácil de conseguir. Tem sempre um que acha que vai poder me derrotar. Mas ninguém nunca escapou de mim. Lembre-se, Gato. A morte chega para todos. O Lobo me achou. Corre, corre, Gato. Corre, Gato de Botters! Realize seu pedido! Pode ir! Corre! Assim vai ser mais divertido pra mim. Eu adoro o cheiro de medo! Qual é o problema? Suas vidas estão passando diante dos seus olhos. E você não deu valor a nenhuma delas. Então, por que não fazer a nós dois um favor e acabar com essa última? Agora! Isso atrapalha! Não é um caçador de recompensa? Você é... A morte! E eu não digo isso metaforicamente, ou retoricamente, ou poeticamente, ou teoricamente, ou de qualquer outra forma sofisticada. Eu sou a morte nua e crua. E eu vim te buscar, Gato de Botters. Eu sou um gato e tenho nove vivas! E quantas vezes você já morreu? Não está fazendo shows a lenda, Gato? Kit! A morte está atrás de mim! O quê? Eu estive presente e testemunhei todas elas. Cada... Frívolo... Final. Mas você nunca me notou. Porque o Gato de Botas ri na cara da morte. Não é? O que está acontecendo, Gato? Eu cheguei na minha última vida. E eu estou com muito medo. Olha, é normal ter medo. Pega a espada. Não, não para o Gato de Botas. Era para eu ser um herói destemido. Uma lenda. Mas, sem vidas extras, eu não sou... Não sou mais digno. Eu sinto muito. Eu preciso desse pedido. Você quer saber qual era o meu pedido? Alguém em quem eu pudesse confiar. Mas eu achei que tinha encontrado esse alguém sem fazer o pedido. Mas você continua... Continua fugindo. Continua sendo mesmo o Gato de Botas de sempre. Mas eu não sou. Eu não sou o Gato de Botas. Eu tenho que recuperar as minhas vidas. Sem elas, eu... Sem a gente, você vai viver uma vida de... Medo. Eu não sou. O quê? A lenda? A lenda era tão grande que não havia espaço para mais ninguém. Vai escolher o caminho dos covardes? Vai fugir para ter mais vidas? Eu cansei de fugir. Eu sei que nunca vou conseguir vencê-lo, Lobo. Mas eu não vou deixar de lutar por esta vida. Eu vim até aqui para pegar uma lendacinha, arrogante, que se achava imortal. Ah, mas você não é mais assim. Viva sua vida, Gato de Botas. Faça valer a pena. Odeio dizer isso. Mas vamos fazer um pedido. Kitty. Uma vida com você. É tudo que eu poderia pedir. Sabe que nos encontraremos de novo. Não é? Sim. Hasta la muerte.